e nós vamos ir para capineira fazer a manutenção emendazinha tá vendo mangueira de meia tá levando também o micro as pessoas né sempre tem algum que fura ou aliás que quebra ou some arama para amarrar uma marreta para a gente bater os mastro uma truqueza que a gente vai precisar para amarrar o arama um patrão para cortar a mangueira tiver acabado de cortar e eu não afiar as pontas dos pau o pessoal tá nesse vídeo tem uns diazinhos aí né fazer vídeos assim hoje será que a manutenção da capineira aqui na propriedade tem que fazer a manutenção porque se não molhar a gente vai ficar sem capim na seca né já estamos no mês de agosto aí metade do mês praticamente e se não molhar o capim agora a gente vai lá para o final de setembro ficar sem capim né aqui para a gente a seca pior é no período de setembro né e para você aí na sua região qual o período mais crítico de alimentação escassez de chuva né fala pra gente nos comentários aí eu quero mostrar vocês aqui se não molhar não tem capim né tem que molhar e a manutenção foi feito o corte das capineiras uma delas foi essa aqui já tá vendo já tem aproximadamente há dez dias que cortou ó se você perceber você não percebe nem bruto ainda porque seco se não arrumar a raivação e molhar a gente vai ter capim olha só porque essa aqui já arrumou tá molhando estamos capim verde tá vendo então é isso que eu vou fazer hoje quero mostrar a vocês que capineira teve seca só cresce com água e adubação né essa mesma que tá fazendo adubação essa capineira mais fraca eu só não consegui nem olhar ainda porque tá sem masto né daqui a pouco chega vai tá fazendo atenção quero mostrar vocês a do capineira que como é que tá linda essa aqui tá bem fraquinho ó tem muita duro mas não tinha água como é que tá agora olha que coisa linda aqui é o nosso bs capinha sul ó você vê a diferença é tão brutal né do capinha sul na pê em coração ó isso aqui é na pê vendo capim na pê essa área aqui aí você vem pode cá ó a coração é o capinha sul a diferente cor né terra também adubada o capinho tá tá saindo com força com força mesmo olha que maravilha se eu tivesse molhando aquele capinha embaixo ali ó já estaria mais ou menos desse tamanho aqui ó já dá para tá assim ó mas quando não tem água não cresceu outra área que eu recumperei foi essa daqui ó eu peguei entre aspas naquele tá tá se recuperando só comecei a molhar já deu um ano aqui também é capinha sul e que um dia começa a sair e esse aqui foi o ótimo a gente também a conhecer a molhar já tem uns quatro dias que eu comecei a molhar essa capineira aqui ó como é que já começou a perfilhar a água é tudo né se a gente tiver água as coisas não saem não e essa aqui que eu vou fazer a recuperação ó ó pra você ver como é que cresce sem água né quando cresce sem água o que acontece essa aqui tá crescendo a pulso a fulsa né crescendo o que ela tem no solo aqui de água e de adubo essa aqui já tem aproximadamente mais de 25 dias que ela tá brotando mas por que é pequeno e cheio de jeito tá tá aqui ó a terra tá ruim não porque aqui não viu não viu um golo d'água não viu um golo tem noção isso aqui ó foi cortado no mesmo dia daquilo ali ó naquele ver duas lá a diferença ó ó ó aí aí você não molhar aqui ó esse capinho cresce ele vai ficar de jeito aqui ó xuxi ao capê quanto cresce sem sem molação ó aqui já tem aqui eu acho que tem mais de 60 dias que tá crescendo a tendência ele ficar por aqui estagnar então por isso que a gente tem que fazer a manutenção da capineira molhar né porque se não molhar a gente fica sem capim volta nessa área aqui ó uma área desse aqui se eu se eu molhar eu consigo aí vamos supor sem baldes se eu não molhar essa área aqui e for esperar crescer a pulso além de demorar muito vai me dar aí 20 15 baldes no máximo de alimentação então essa capineira aqui que eu vou estar fazendo a hora né a manutenção como é que é digo manutenção e somente aqui ó os micro aqui que caiu esse que caiu mesmo a gente vai chegar aqui ó dá um ponto de arame tá um ponto de arame embaixo de cima e os pauzinhos que tiver quebrado como esse aqui a gente vai repouso aos meus né depois veio que cortou de mangueira exemplo aqui mesmo aqui tem um corte vendo aqui foi arrumado o restante vai cortar também se depois a gente desligar a bomba e ver as furadas agora deve chegar na madeira legal fazer a manutenção então assim que tiver mais pronto aqui eu vou mostrar vocês aqui é o seguinte pessoal tô vendo rua por rua a primeira rua essa que eu tô fazendo precisa acertar eu marro aí eu venho andando aqui mesmo tem um caído tá quebrado vai acontecer aqui eu vou refazer e comentar o máximo grande ainda e dá para ser é usar de novo aí vou refazer a ponta aqui tá vendo dessa forma aqui ó vou recolocar no chão né eu vou bater com a marreta aqui em cima e vamos dar um ponto aqui de arame aqui no meio ó para segurar a mangueira por comigo ficar certinho e aqui tá fora de novo para trabalhar aí todo toda a rua que eu vou olhar depois que é prontinho dessa forma os machos arrumado eu vou ligar a bomba né para bomba jogar água para cá para que eu vou jogar água para cá eu vou agora observar as mangueiras né se tem alguma cortada se vai cortar a minha francesa eu vou colocar emenda e pronto aí agora pode deixar molhar aí pelo menos umas duas três horas né essa primeira molhação para encharcar a terra mesmo que já tá seca depois que encharcar a terra mesmo aí eu vou molhar aí uma vez por semana duas vezes por semana dependendo do sol quente né e também do crescimento do capim quando o capim cresce menos ou menos eu molho então a primeira semana posso molhar aí duas vezes três três vezes por semana uma média de meia hora uma hora por dia aí pronto aí a terra depois tem chacada a tendência diminuir a molhação né e também o com o crescimento do capim diminui também essa questão de dias e assim depois a gente vai ter a capineira já grande para fazer o corte corte aqui pessoal na propriedade como aquele capim ali que tá crescendo super bem geralmente acontece a partir de 65 70 dias né dependendo da molhação do crescimento mas geralmente aí fica com a média de 70 dias agora mais tardar 80 dias o corte é no período de chuva a gente consegue cortar com 60 dias é um período muito bom tamanho muito bom a gente não deixa o capim crescer tanto né fazer torceira fazer talo a gente quer mais a folha então já corta para verde ou faça a silagem então como agora é período de seca o que crescer geralmente não vai fazer silagem vai ser o corpo direto para cortar a verde da angústia acabou olha ó foi pronta já tem aproximadamente duas horas que está aqui molho a terra né começou a encharcar agora praticamente a terra tá muito seca mas é só a primeira a primeira moração vai ser assim mesmo eu ainda vou deixar mais uma hora a duas horas aqui ainda que é para botar negócio para encharcar mesmo né olha como é que tá funcionando tá vendo os micos aí molha super bem e aí como é que fica o negócio é água caindo aí ó agora que é melhor só esquentou vocês vão ver agora que é vamos lá mesmo olha show ali tem um entupido eu entupido tá vendo que não tá funcionando o restante todo mundo aí moto branca olá coisa maravilhosa e agora uma semaninha ia ver capim brotando aqui que é uma beleza se gostar do vídeo deixa um like é novo no canal se inscreva se você contribui com o nosso crescimento nosso canal a gente tá postando agora vídeos mais simples né mas aguarde nos próximos vídeos que a gente vai tá fazendo conteúdo bacana também é deixa aqui nos comentários com o vídeo que você quer ver aqui no canal sobre cabineira sobre ovina gordura tudo que tiver ao meu alcance vai trazer para vocês aí um grande abraço e até o próximo